Música Que honra cantar pra um povo tão alegre, gente Obrigada pela presença, pelo carinho Obrigada, amor Obrigada, lindo Deixa eu agradecer aqui a prefeitura municipal Aljandrão, Nova Esquim A galera que se uniu pra trazer Banda Calypso aqui A galera do Peru Que tá aqui hoje com a gente também Ó, tem um paraíso ali com a nossa bandeira Um grande beijo, Panterranho Obrigada pela presença Deixa eu agradecer aqui O Albertinho Albertinho Abando Bogotá Cali e Medellín Essa galera É o que a gente vai fazer, né? Bogotá, Cali e Medellín Que vocês estão fechando pra gente fazer show, né? Junto com o Albertinho A gente vai fazer essas cidades aí também Graças do Peru Agachando de palpura de música A galera da Colômbia Aplausos